Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, continuando com a nossa série aí de cracks, né? Hoje eu trouxe pra vocês aqui o Proteus. O Proteus é um programa pra prototipação de circuitos elétricos, de placas lógicas, né? Então, bom, pra quem precisa do Proteus já tá aí também. A instalação dele, mas eu vou, hoje nosso foco é o crack, né? Como fazer o crack. Esse crack é um pouquinho diferenciado, porque tem o procedimento dentro da instalação e depois um crack mais simples, tá? Então, vamos lá. Eu descompactei aqui, pra quem não sabe como fazer isso aí, tem um canal, no canal tem um vídeo sobre o Winrar, só dá um pulinho lá, que vocês vão ver como funciona isso, tá? Então, vamos primeiro instalar o programa, ele é bem rapidinho, ele não demora. Isso aqui é porque ele faz a compatibilidade pra Windows, a partir do Windows Vista, tá? Então, você pode dar um sim mesmo sabendo ler lá. É só isso que ele tá fazendo. Então, o Next aqui, o Next aqui, e aqui. Nesse ponto, você vai usar uma licença instalada localmente, tá? Ele não vai achar licença, você vai dar um Next aqui, vai passar essa janela. Nessa janela, você tem que navegar até esse arquivo aqui. Então, você tem que saber onde você descompactou, onde tá esse arquivo de licença, né? Você vai fazer um Browser for KeyFile, que seria esse arquivo. Tô aqui na área de trabalho, né? Tá em espanhol, o Windows pessoal parece que é um pouco estranho. Tô na área de trabalho, naquela pastinha que tá aqui, aqui no fundo, ó. Proteus, tal, tem a licença aqui. Eu vou dar um OK na licença, ela vai aparecer aqui esse monte de coisa aqui, ó. Então, eu venho e clico em Install. Vai falar que vai instalar tudo isso aqui de licença, eu dou um OK. Fechei, ele já vai passar, olha só, pra próxima janela, aí falando que os dados, aquelas licenças são essas aqui, né? Dou o Next, o Next, e instalo tudo que eu quiser instalar e tudo mais. Aqui é bem simples essa parte. Vamos terminar, deixar terminar de instalar aqui. Vou falar sobre o Layer-Me pra vocês. Esse Layer-Me aqui é inútil, tá? Inclusive, eu não vou redistribuir ele pra frente, não. O que a gente vai precisar aqui seria do instalador, do patch e da licença. Quando terminar essa instalação aqui, a gente vai abrir o patch. Ela não demora muito, não. Eu não vou cortar o vídeo, não, pessoal. Vocês vão... Vou deixar vocês acompanharem aqui, então eu já tá acabando, inclusive. Eu não quero ver o arquivo de ritmo deles, não. Vamos finish aqui, beleza. Vou clicar no patch. Abriu. Aqui no browser eu vou navegar até onde tá a pasta do Proteus, tá? Naquele mesmo caso dos arquivos de programas. Ele é x86. E ele tá nessa pasta aqui, ó. Lab Electronics, tá? Eu já vou selecionar logo a pasta Proteus. Tem que ser essa também. Dou uma aceita e clico em Update. Ele fez. Deu certo ali. Você pode fechar e tá pronto. Já tá instalado ali. Eu vou abrir pra vocês pra mostrar aqui. O Ares. Onde está? Onde está? Onde está aqui? E o íris também. Tá aí. Aqui. É porque ele tem essa janelinha aqui. Não, eu não quero isso aqui não. Dá ok. Não quer saber que eu já vou desinstalar. Desinstalar. Opa. Dá ok. Beleza. Então tá aí. O Ares e o íris. Eu tenho desinstalado. Tá? É craqueado. Um craque um pouco diferente. Mas bem fácil. Bem simples também. Lembrando. Se vocês instalar o programa. Eu tive esse programa aqui pra poder mostrar pra vocês. Que eu já tinha instalado esse programa aqui por outros motivos. Se vocês instalar esse programa. A licença continua instalada no sistema. Então o que acontece? Se a licença continua instalada no sistema. E vocês querem desinstalar ele totalmente. Vocês vão ter que fazer um procedimento a mais. Aí na desinstalação. Pra quem não sabe desinstalar. Também tem um vídeo no canal. Já dá um pulo lá pra ver como se desinstalar o programa. Mas depois de desinstalado. Vocês vão vir aqui no Windows R. Reg Edit. Vocês vão digitar. Vai aparecer o editor de registro. Em vez de ficar procurando aqui no Umbro. Você vem aqui em cima. Edição. Buscar editado. Buscar. Vai ter português. Escreve. Escreve Lab Center. Procura todos que vão aparecer. Eu acho que aparece dois ou três. Aqui ele não tá aparecendo. Porque não deve ter atualizado ainda. Não sei. E depois Proteus. Você aperta de novo também. Ele vai aparecer. Só clicar aqui no começo. Pra ele ficar buscado aqui. Tá? E aí tudo que tiver Lab Center de Proteus. Vocês vão apagar. Busquem até ele falar que não achou o registro. E é só vocês instalar a chave de registro desse Proteus. Caso queira desinstalar toda ela. Caso tenha que instalar a chave de registro. Pra outra chave de registro. Tá pessoal? É assim que se faz. Eu espero ter ajudado vocês aí. Com mais um crack. Com mais um programa também. Que instalamos aí o Proteus hoje. Crackeado e tudo mais. E até a próxima pessoal. Bom galerinha. Ficamos com mais um vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação. Pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos. Se você gostou do vídeo. Pode deixar um like pra gente. Se você não gostou. Seja qual foi o motivo. Pode deixar um dislike. Independente dos motivos. Deixa um comentário aí pra gente. Sobre o que foi bom ou ruim. Nós temos aí embaixo. Na descrição do vídeo. As nossas redes sociais. Que vocês podem estar seguindo aí. E também o nosso site. Com todos os tutoriais escritos. Pra vocês poderem fazer download do PDF. Então vocês podem usar todo o material do site. Como quiserem tá. É tudo livre. Tudo gratuito. Podem fazer download. Podem compartilhar com os amigos. Podem usar como quiser. E até a próxima pessoal.